Sabe aquele provérbio que diz assim, Deus não dá asa a cobras? Ele deu. Se você pedir com jeitinho, ele dá. Nossa, foi assim, foi inexplicável, mas já esperado, sabe? Porque desde antes da pandemia a gente já trocava, assim, esclarece de... Eu gosto de você, você gosta de mim, eu gosto do seu estilo, você faz o negócio de The Guy, sabe? E aí a gente foi fomentando isso até que deu uma passada na pandemia e a gente se encontrou e depois disso foi família desde o início. Não teve como. Eu sou mamba negra mesmo. Nossa, eu tô super nervosa, porque daqui a pouco tem o LSS, vai ter as mambas juntas, de Brasília, de São Paulo, mas foi sensível lá em cima, né? Muito feliz por essa conquista, a primeira vó das mambas do jeito que tá sendo, sabe? É emocionante, emocionante. Conte, conte, conte. Olá, eu sou a Paz Fodida, mamba negra. Eu sou o Prince da House. O meu encontro com a House surgiu muito no meu encontro com a Hydra, que é a Mother, e do nosso desejo de fazer algo diferente que a gente não estava encontrando ainda aqui no Rio. E a Hydra encontrou a mamba negra, e aí eu acho que depois disso, o que veio depois foi muito espontâneo, assim. Então, a gente já se reuniu enquanto família, mas eu acho que ser mamba negra deu uma, sei lá, nessa união de uma forma estética e chique. E você, fala pra gente. Bom, eu sou o Germano Neto, mamba negra, a mais nova filha da House. Quando esse vídeo sair, já vou ser oficialmente anunciada, mas eu acho que esse encontro já tinha se dado há algum tempo pelos territórios que a gente já frequentava. Pathy, minha amiga de longa data, e acho que a House já existia, de certa forma, em rolês, em afinidades estéticas, em outras coisas desse tipo. E o meu convite já estava pendente há um tempo, já sentia a energia e o chamado, mas por questões outras, acho que eu demorei um pouquinho pra aceitar, mas estava me preparando e chegou o momento, queridas. Germano Neto, mamba negra, is in the House. Ah, eu espero que sirvam looks, entreguem performance e representem o espírito da House, assim. Eu acho que a galera, quem veio, espero que venham com a gente a celebrar, né, esse um ano da casa, esse debut enquanto House, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou muito alegre, muito positiva, assim, pela noite. Eu acho que tem tudo pra ser um momento importante pra House, assim. Bom, é isso, estou muito feliz, assim, de ver essa galera toda aqui, de estar cheio de pessoas. E estou ansiosa pra ver o que vai acontecer, mas, no geral, a gente conseguiu realizar uma coisa legal. Eu acho que é um primeiro produto, assim, da House, ponto um todo, nesse momento de aproximação, que eu cheguei justamente pra organizar e tentar fazer isso aqui acontecer. E tá sendo bem legal de estar aqui, tá rolando, sabe, gente, gente, som tocando, música bebida, galera bem vestida. E vamos lá, gente, mamba negra! A retomada do Rio, aí, você vai tomar mamba negra. Então, um beijinho. Gente, beijo. Conch, conch.